E no começo de todo, um homem é esfaqueado várias vezes por uma garota, que em seguida começa a gritar o nome dele, chamando-o de Tomukui Kanata. Nisso ele acaba morrendo de vez, ou pelo menos era o que ele achava, afinal Tomukui abre seus olhos mais uma vez e se depara com um ser estranho bem à sua frente, e aquele ser estava dando nomes a alguém. Então ele fala que o grandão vai se chamar Gobukete, e ele por sua vez vai se chamar Gobru. Então após dar esse nome a ele, ele o faz comer alguma coisa bem esquisita, e assim após comer, ele começa a ficar com sono, e no dia seguinte ao acordar, Tomukui se vê cercado por vários bebês verdes esquisitos. E ao prestar mais atenção em si próprio, ele nota que se transformou também em um desses bebês. Portanto Tomukui D2 que acabou renascendo como essa criatura bizonha e verde, nisso ele começa a chorar de desespero, e no dia seguinte ele nota que o seu corpo está crescendo muito rápido, e embora ele ainda não saiba o que isso tudo significa, Tomukui decide encarar isso como uma segunda chance para viver. Portanto ele irá aproveitar para sobreviver o máximo que puder, e após se passar quatro dias, o chefe do bando dá a última refeição deles, e diz que a partir de agora, eles deverão sair para caçar a sua própria comida. Nisso Tomukui decide dar uma olhada no mundo exterior, e fica assustado com a aparência intimidadora dos pássaros dali, mesmo que quase tudo seja igual ao mundo anterior. Além disso ele também nota a presença de várias plantas que ele nunca tinha visto antes. E de repente Gobukete sai para fora também, então Tomukui se apresenta com o seu novo nome, que no caso é Gobru. Nisso ele começa a se aproximar mais de Gobukete, apenas para conseguir mais vantagem em suas caças, pois enquanto um deles persegue um animal, o outro o pega desprevenido com um pedaço de madeira. Nisso Gobru começa a examinar o chifre do coelho, para ver se consegue fazer uma arma com ele, e quanto a Gobukete, ele apenas segue comendo a carne do coelho todo emocionado, afinal Gobru deu um pouco de sua carne para ele. E no dia seguinte eles fazem o mesmo esquema de perseguir o coelho, enquanto o outro o pega de surpresa, mas dessa vez Gobru usa uma nova arma durante a caça, que no caso é o próprio chifre do coelho. E ao rasgar a surpresa toda, ele afirma que aquele chifre é extremamente útil, e ao sentar para comer, ele volta a pensar na sua vida passada, e fala um pouco sobre a habilidade de absorção, que é basicamente a habilidade rara que ele tinha em seu velho mundo. E a função dessa técnica é permitir que ele possa comer praticamente qualquer coisa, e além disso ele também tem uma grande chance de ganhar as características de tudo que ele come, e quanto as suas outras habilidades, elas aparentemente foram redefinidas nesse novo mundo. No entanto, ele se sente satisfeito em ter continuado com a absorção, afinal, ela continua sendo muito útil nesse novo mundo. Nisso Gobukete o encontra, e Gobru informa que há muitos monstros a espreita com poderes incríveis. E no dia seguinte, uma das crianças Goblin nota os amigos comendo um coelho sem chifres, e acha isso o máximo. E ao ver aquela garota aleatória, Gobru a estranha. E nisso a jovem se apresenta como Gobime, e explica que um dos Goblins morreu após ser chifrado por um coelho com chifres. Portanto, a garota volta a exaltar Gobru, o chamando de incrível, afinal, ele foi capaz de acabar facilmente com um desses coelhos. E ao ver a garota puxando tanto o saco de Gobru, Gobukete pede para ser elogiado também. Mas a garota afirma que ele é apenas uma pessoa comum com nada de interessante. Nisso, Gobru chama Gobime para presenciar a caça dele do dia seguinte. Mas ao chegar o dia, eles notam que começou a chover do nada, e então todos decidem adiar a caça para a manhã seguinte. E por agora, Gobru vai até o armazém para conferir os seus itens, e ver se consegue fazer uma nova arma. Mas ao chegar lá, ele se depara com um grupo de mulheres humanas cativas. Em seu interior, ele sabe muito bem para o que elas estão lá. Mas ele decide não se importar com isso, agora que ele está do lado deles. Em seguida, o Goblin velho vai até o garoto, e explica que ele provavelmente tem uma propensão maior a subir de nível mais rápido. E ao ouvir isso, Gobru fica sem entender nada. E então Gobijo manda tocar em sua cabeça, pois assim ele será capaz de ver o seu nível. E após fazer isso, Gobru descobre que está no nível 86, e o veterano informa que se ele alcançar o nível 100, ele será capaz de atingir uma nova forma de vida mais avançada. E caso isso realmente ocorra, Gobijo afirma que ele será um Goblin muito sortudo, afinal os Goblins comuns costumam envelhecer muito rápido, como por exemplo, o próprio Gobijo, que embora aparente ter uns 80 anos, tem apenas 20 e poucos anos, já que ele envelheceu muito mais rápido do que o normal. Dito isso, ele afirma que os Goblins jovens da aldeia retornarão em breve, e assim Gobru terá a chance de ver um Robi Goblin evoluído. E após o oitavo dia do seu renascimento, Gobru segue o seu cotidiano comum, apenas caçando ao lado de seus amigos. E enquanto ele se concentra no combate a longa distância, Gobkit cuida da parte do ataque direto, nisso a formação dos três Goblins que eles haviam gerado estava funcionando perfeitamente. E ao se sentarem para comer, Gobru usa a habilidade de absorção para examinar a cobra, e logo ele descobre que ela é venenosa, nisso ele manda seus amigos não comerem o animal, caso eles não queiram morrer. Dito isso, ele consegue todos os poderes da cobra, então ele volta a pensar no seu propósito, e afirma para todos que irá sobreviver naquele novo mundo. Nils se passam dez dias desde o seu renascimento, e Gobru informa que passou esse dia como qualquer outro, apenas preparando o seu equipamento e partindo para a caça, como de costume. E já no décimo segundo dia, ele e seus amigos resolveram examinar mais a fundo as cavernas que tem por ali, apenas por curiosidade. Mas ao fazerem isso, eles acabaram se dando mal, pois eles foram confrontados intensamente por vários monstros da caverna, mas no fim eles conseguiram sair juntos e com vida da caverna, após enfrentarem os monstros como equipe, com Gobkit utilizando o escudo, enquanto Gobru ia matando todos os morcegos. Então ele pega um pouco dos monstros para eles comerem, e consegue obter um novo conjunto de habilidades. Enquanto eles comem os monstros que eles mataram, outros goblins ficam olhando de longe, com fome e com inveja. Então na madrugada do décimo segundo dia, eles se juntam para atacar Gobru, enquanto ele dorme, mas por conta das suas habilidades, e da sua percepção, ele consegue acordar e bater em todos eles que estavam ali. E um deles fica ferido no peito, e acaba morrendo. Ele percebe que ele não conseguiu controlar o seu veneno enquanto atacava, e todos os outros ficam com medo, mas Gob me acorda, e coloca um deles para dormir com raiva do que eles fizeram. E no décimo terceiro dia, Gobru e sua equipe seguem caçando. Então eles encontram o Orc, que tem um pouco de dificuldade, mas eles conseguem quebrar a mão e a perna dele, com Gobru finalizando ele de maneira brutal. E após a caça, ele continua preocupado com o ataque que aconteceu na noite anterior. Enquanto ao Orc que ele matou, Gobru recebe as habilidades como recompensa por ter comido o inimigo, e ele recebe as habilidades de libido, linguagem de Orc, detectar e analisar. E após comerem, Gobru nota que os seus aliados já estão cheios, então ele decide levar o restante das carnes para os outros Goblins. E ao verem isso, eles ficam sem acreditar. Mas Gobru reafirma o que diz, e diz que trouxe a comida apenas para eles. Nisso, os Goblins agradecem e começam a comer. E Gobru nota que a sua personalidade naquele novo mundo também mudou. Afinal, em seu antigo mundo, ele jamais pensaria em ajudar os indefesos. E com isso, ele nota que não só a sua aparência mudou ao renascer. E após ir dormir, ele acorda no meio da madrugada com uma notificação, onde diz que os valores do seu nível foram excedidos. Nisso, ele tenta apenas ignorar essa notificação para continuar dormindo. Afinal, Gobru estava muito cansado daquele dia, porém as mensagens continuam chegando. E uma nova caixa se abre, pedindo para ele confirmar se vai querer evoluir agora ou mais tarde. Nisso, Gobru confirma que sim, e volta a dormir. Então, ele recebe a bênção do grande deus da morte e origem. E ao acordar, ele se olha no reflexo da sua lâmina, e nota que ele voltou a ter a mesma aparência que ele tinha antes de reencarnar. Nisso, Gobkit acorda também. E assim como Gobru, ele passou pela evolução durante a madrugada. E quanto Gobm os vê, ela nota que os dois estão maiores do que antes, e mais bonitos. Nisso, o mestre Gobge nota que os dois já passaram pela evolução. E isso o deixa surpreso, pois ambos nasceram há menos de um mês. Enquanto a Gobkit, ele sugere que eles testem a sua nova força. Nisso, Gobru deduz que o seu parceiro esteja a fim de ir caçar. No entanto, Gobkit afirma que não é isso, pois o que ele quer de verdade é lutar contra ele. Nisso, os dois deixam a caverna e vão para fora lutar. E com poucos segundos de luta, Gobkit acaba no chão. Então, Gobru pergunta se o seu amigo está bem. Ele apenas responde que Gobru é muito forte, porém ele diz que em questões apenas de força, Gobkit ainda é melhor. Nisso, os dois decidem parar a luta, ao perceberem que há um problema chegando. E Gobru pede para Gobme ir atrás da besta que eles criaram outro dia. Nisso, um grupo de lobos começam a caçar um orc. E ao ver a força absurda daquelas feras, Gobru afirma que esses monstros são perfeitos para eles testarem a sua nova força. Enquanto isso, Gobme dispara uma flecha contra o líder dos lobos, chamando a atenção da matilha inteira. Então, Gobru e Gobkit partem para cima dos lobos, determinados a atacá-los com todas as suas forças. E ao acabarem aos poucos com a matilha, os lobos começam a se debater. Pois, sem a orientação do seu mestre, eles são eliminados muito mais facilmente. E ao sobrar apenas um único lobo, ele era o líder, ainda com aquela flecha envenenada no seu corpo. Então, ele se coloca à frente de Gobru, demonstrando estar com muito ódio do que aconteceu. Porém, o lobo cai morto no chão logo em seguida. Afinal, aquela flecha com veneno não ia deixar ele continuar vivo por muito tempo. Enquanto a Gobru, ele deduz que esse último lobo era o líder da matilha. Então, ele se alimenta do animal e, com isso, recebe as skills de caça selvagem, ocultar armadura e ordem de grupo. Feito isso, Gobru joga o corpo dos lobos para os outros goblins, para que, assim, eles também possam se alimentar. Mas, ao invés de aceitarem isso de bom grado, um dos goblins se ajoelha e implora para que Gobru os ensine a matar também. Então, ele decide ensinar para eles tudo o que sabe. Mas, além de ajudar com essa questão, ele também se dispõe a ensinar a eles a fazerem armas, caso não saibam. Nisso, todos o agradecem. E Gobru pede para eles levantarem as suas cabeças imediatamente, afinal, todos eles fazem parte da mesma equipe de goblins. E, ao ouvirem isso, todos os goblins vão à loucura. E, novamente, o veneram. Nisso, Gobru tem a impressão de que pôde ver os próximos passos com clareza. E, então, ele associa esse sentimento com a nova habilidade que aprendeu de ordem de grupo. Nisso, Gobru se vê apenas comendo cada vez mais e ajudando seus camaradas a prosperarem também. Então, no décimo sétimo dia, Gobru fala que eles estão treinando há quatro dias. Mas, ainda tem muita coisa a aprender. Então, ele entra na caverna e bate de frente com Gobium, que, aparentemente, mudou bastante. E, no décimo sétimo dia, Gobium recebe uma terrível notícia sobre as mulheres humanas terem sido queimadas vivas. Nisso, ele, junto a Gobru, fazem um memorial para homenageá-las. E, passado alguns dias, Gobru começa a treinar os goblins da sua geração. E, durante esse percurso, ele também aproveita para comer alguns inimigos que ele julga promissores, para, assim, aprender novas habilidades. E, no meio do treino, eles são surpreendidos por outros goblins, que se assemelham a doente. Nisso, Gobium informa que eles são seus batedores. A grosso modo, eles podem dizer que eles são os pais da geração de Gobru. E, após isso, um grupo de garotas humanas são levadas até eles. E, então, Gobru explica que os gênios dos Gobins são muito fortes. E, por conta disso, quando eles a casalam com outras espécies, o seu DNA acaba tendo prioridade na hora de gerar os filhos. E, embora Gobru veja sentido nos goblins quererem preservar a sua espécie, ele acha errado fazer isso. Então, ele pede para poder cuidar dessas humanas no lugar deles. Mas, ao ouvir isso, um dos goblins se nega a considerar essa responsabilidade a ele. Afinal, Gobru é praticamente um recém-nascido para ele. E, no meio dessa confusão, duas garotas goblins vão até eles, que afirmam que não pretendem acabar entrando no meio dessa briga interna. Nisso, Gobru pergunta quem elas são. E o goblin ao lado apresenta elas como Rob Sato e Rob Sey. Nisso, uma das garotas propõe a eles que eles façam um duelo com os líderes de cada geração. E o vencedor poderá decidir o que a aldeia deverá fazer a partir de agora. Porém, elas proíbem de usarem armas durante a luta. E, então, o goblin aceita na hora o desafio. E afirma que Gobru, de fato, merece aprender uma lição. E Gobru, por sua vez, diz não ter nenhuma objeção quanto à regra dela. Dito isso, eles começam a luta. Porém, o goblin é rapidamente imobilizado. Nisso, Gobru pergunta aonde ele estava escondendo aquelas teias. E Gobru explica que as suas teias não podem contar como armas. Afinal, elas são produzidas através do seu corpo. E ao notar a utilidade desse ataque, as garotas se surpreendem com ele. E Gobru olha para todos, dizendo ser o líder oficial daquela aldeia. Afinal, ele venceu o combate. Como combinado? Então, ele pergunta se alguém tem alguma objeção a fazer diante desse fato. Porém, todos aceitam a situação. E, após isso, ele vai até as garotas. E diz que já mandou todos deixarem ela em paz. E, além disso, ele promete que um dia irá levá-las de volta à cidade humana. Nisso, uma das garotas pergunta o que elas devem fazer para retribuir ele. E ele deixa claro que realmente as salvou com interesse. No caso, ele quer que elas passem o conhecimento humano delas para ele. E, durante a conversa, ele descobre que elas faziam parte de um grupo de comerciantes. E, ao passarem pelo país dos Goblins, elas acabaram sendo atacadas por seus conterrâneos. Sendo elas as únicas sobreviventes do ataque. E, no dia seguinte, ele volta até o local onde as deixou. Para entregar o café da manhã delas. E, lá, ele nota as garotas sorrindo e tentando levar a situação de um jeito mais positivo. Ainda que a situação não seja tão favorável. E, para ajudá-las quanto a isso, Gobru prepara uma boa refeição para elas. Para curar o estado mental delas e dar às garotas um motivo genuíno para sorrir. Nisso, ele explica sobre as garotas. E diz que a mais sossegada delas é uma avaliadora e ferreira. Já as irmãs, elas são formadas por uma cozinheira e alfaiate. E, quanto a garota de óculos, ela diz ser uma alquimista. E, por fim, a garota corajosa dos cabelos vermelhos transparece ser uma guerreira em começo de carreira. E, após isso, Gobru volta a treinar os Goblins. E, ao invés de ensiná-los a caçar, ele opta por se concentrar nos exercícios em grupo. E, passados alguns dias desse treino, ele e Gobby Kid fazem um duelo simulado apenas para treinar. E, durante a noite desse mesmo dia, um grupo de Goblins vai até as cinco garotas humanas enquanto elas dormem. Então, Gobru nota uma movimentação estranha do local e pune os Goblins. E, em seguida, ele lembra que já havia dito para não encostarem as mãos nas garotas. E, muito menos o cegonho. E, ouvir isso, um dos Goblins explica que um garoto novo como Gobru realmente não deve saber o quão doce é o sabor de uma mulher humana. Nisso, Gobru chuta e vai até as garotas para acalmá-las. E, então, os outros Goblins vão até o quarto para ver o que está acontecendo. Nisso, Gobru pede para Gobby Kid levar os Goblins no chão para outro lugar. E, quanto a Gobby, ele a encarrega de acordar e reunir todos os outros Goblins. Pois, eles precisam ver o que acontece com quem desrespeita as suas ordens. Então, ele leva todos os Goblins em fratores para fora. E começa a surrá-los até a mão dizer chega. Nisso, ele olha para os outros Goblins com um sorriso de cínico no rosto. Dando a entender que isso também pode acontecer com eles, caso eles desrespeitem as regras da vila. E, após matar todos os Goblins em fratores, Gobru deixou o Hobbiken pendurado de cabeça para baixo. Para que, assim, ele possa ter a morte mais lenta e dolorosa de todas. E, no dia seguinte, Gobru volta à casa. E, com muita dificuldade, ele e os seus amigos conseguem acabar com o Cavalo Tricórnio. Nisso, Gobru aprende a habilidade Escamação, Relinche do Cavalo Escamado e várias outras habilidades úteis. Como, por exemplo, a Estocada Tripla, que o permite causar três impactos em seu inimigo, mesmo atacando uma única vez. E, ao cair à noite, a garota de cabelo vermelho decide ir dormir com Gobru, pois ainda estava traumatizada com o que aconteceu na noite passada. Nisso, ele a permite dormir por ali. Mas, ao acordar, Gobru nota que Gobmin também se juntou a eles, dormindo em seu braço. Ao voltarem para o trem, ele descobre que Gobui acabou evoluindo para um Hobby Goblin. Assim como ele. E, quanto aos trens, Gobru nota que está tudo indo muito bem. Pois, todos os Goblins estão cuidando de suas respectivas áreas com muita competência. Então, Gobru decide deixar o treino do dia na mão dos Capitães. E, enquanto isso, Gobru adentra a floresta, a fundo, para devorar o máximo de presas que conseguir. E, ao avistar mais um Cavalo Tricórnio, ele decide arriscar. E ativa a fase 1 da sua magia de conclusão, chamada Gaeg Derg. Ao atingir o alvo com esse poder, Gobru acaba rapidamente com o Cavalo. E, se ele sente que passou a ficar um tanto arrogante, após usar a magia de ataque pela primeira vez. E, como consequência de toda a sua autoconfiança, ele decidiu ir mais para o norte da floresta. Porém, Gobru nota que acabou indo muito longe. E, ao olhar para o lado, ele vê uma poça de sangue no chão. E, logo, se lembra de um conselho de Goblin. Onde ele alertava as crianças a nunca entrarem nas florestas do norte. Pois, no fundo delas, vive uma enorme criatura. Chamada de Urso Vermelho. Nisso, Gobru nota que ele realmente está nas profundezas do norte da floresta. Assim como Goblin lhe disse. E, de repente, o tal urso aparece. E fica cara a cara com Gobru. Nisso, ele afirma que qualquer pessoa com o mínimo de consciência já teria tentado correr para longe daquela situação. E, ao invés de seguir o seu instinto de correr, Gobru decidiu ficar ali e bolar alguma estratégia para derrubar aquela criatura. Afinal, o seu objetivo é matar e se alimentar do urso vermelho. Nisso, ele volta a usar a magia, gag, derg, na intenção de derrubar o inimigo com apenas um golpe. Enquanto isso, seus amigos notam a demora dele para voltar para casa. Porém, uma das garotas deduz que está tudo bem. Afinal, Gobru é um cara muito forte. Nisso, ele continua uma luta acirrada contra o urso. Que, por sua vez, sacrifica uma de suas patas para se defender da magia de Gobru. E, após isso, o urso volta a atacá-la apenas com seu instinto selvagem. Nisso, Gobru acerta um golpe de machado no seu oponente. Porém, o urso resiste ferozmente ao ataque. Demonstrando ter uma resistência de outro patamar. Em seguida, Gobru acaba levando um golpe em cheio das garra da criatura. No entanto, ele segue firme e tenta prender o urso com as suas teias. Nisso, a criatura destrói as teias com muita facilidade. E o ataca com uma rajada de fogo que incendeu os arredores da floresta. Nisso, Gobru deduz que a temperatura do local deve estar em mais de 2 mil graus. E, ao analisar a situação como um todo, Gobru se lembra que nunca ouviu falar em um urso cuspidor de fogo durante toda a sua vida passada. Então, ele bola um plano um tanto arriscado. Afinal, ele poderá receber danos no processo. Porém, Gobru vai de encontro ao urso mesmo com esse empecilho. E, assim que o vê, a criatura já começa a rosnar de raiva. Nisso, Gobru começa a correr em direção a ele. E o provoca pedindo para o urso voltar a cuspir fogo. E, assim que o fogo vem em sua direção, Gobru cobre o seu corpo com uma das suas habilidades. E segue correndo até o urso, assim parando na frente do inimigo. E o acerta com um golpe bem na boca. Porém, a criatura consegue arremessá-lo para longe. Mas, Gobru se sente satisfeito mesmo assim. Afinal, o urso não poderá cuspir fogo enquanto a espada dele estiver em sua boca. Nisso, o urso solta outro rugido. E, ao ouvi-lo, Gobru afirma que qualquer ser vivo que ouvisse o som dessa fera pessoalmente, certamente congelaria de medo. E, além disso, ele nota que a criatura, nem ao menos, está dando sinal de que vai tombar. Portanto, ele sente na maior desvantagem possível. Mas, ainda assim, Gobru demonstra empolgação com aquela luta. Pois, isso só irá deixar a carne do urso ainda mais saborosa. Dito isso, Gobru volta a investir ataques ao inimigo. E, no fim, ele acaba vencendo a luta. Porém, perde o seu braço no processo. E, ao comer a carne do urso vermelho, ele recebe mais algumas habilidades. No entanto, Gobru acaba desmaiando ao perder muito sangue. Em seguida, ele cumpre os requisitos para evoluir para Ogro, a espécie rara. Nisso, Gobru usa o restante da sua consciência que lhe sobrou e aperta na opção Sim, para evoluir. E, então, ao acordar, ele volta a comer a carne do urso vermelho e conquista as habilidades restantes. Nisso, Gobru tem a ideia de pegar a pele do urso também. Mas, ao notar o tamanho de sua faca, ele percebe que tem algo errado. Nisso, Gobru analisa o seu corpo novamente e se lembra que, agora, ele é um ogro. E, quanto aos outros Goblins, eles não reconhecem Gobru e, com isso, deduzem que a aldeia está sendo atacada por um ogro desconhecido. E, então, todos clamam pela ajuda de Gobru e pedem para que ele apareça e o salve. Nisso, Gobru percebe que aquele ogro é ele e dá um chute na canela dele, mas acaba caindo cheia de dor. Afinal, o cara deve ser duro igual a uma pedra. Então, ela pergunta o que aconteceu com o braço dele. Isso, enquanto coloca ele no chão de joelho para se desculpar com ela. E, então, ele conta para todos que acabou lutando e derrotando o urso vermelho. E, todos ficam impressionados. Afinal, ele matou o urso vermelho, que é capaz de matar e comer até mesmo ogros. E, Goblin fica surpreso, pois, com um mês de vida, ele derrotou o senhor da floresta e, até mesmo, evoluiu para um ogro. E, ele fala que Goblin seguiu repreendendo ele por um tempo. E, então, vieram as perguntas de todos. E, a única coisa que interessa para ele é que ele conseguiu lutar, evoluir e voltar para casa. Para esse lugar, onde a sua segunda vida começou. E, após conseguir sair do campo de vista dos seus colegas, Goblin vai até o quarto pegar outra roupa para se vestir. Nisso, as humanas se assustam com ele, mas, logo, o reconhecem e ficam mais tranquilas quando ele demonstra suas habilidades que elas já sabiam que ele tem. No entanto, ele nota que, por algum motivo, Goblin fica beliscando a sua perna a todo momento, mas decide ignorar isso por hora. E, então, uma das humanas nota a arma dele já muito desgastada e decide ajudá-lo quanto a isso. E, além do mais, ela afirma que fez uma faca com pedra espiritual para ele e pede para ele conferir depois. Nisso, Gobro a agradece com carinho na cabeça. E ele fala que gosta de ver as reações delas quando elas são acariciadas por ele. Mas, por algum motivo, os beliscões de Goblin aumentam ainda mais após ele fazer isso. E, ao seguir para a humana alquimista, ele pergunta sobre o recipiente que tem em mãos. E ela afirma que aquilo é veneno que ela planejava usar para a defesa própria. No entanto, ao perceber que há Goblins, bons como Gobro, ela entendeu que já não faria sentido tentar usar aquele veneno na comida dele. Nisso, ele a pega no colo e ambos riem juntos da situação, mas, em contrapartida, Gobmi continua irritada em ver ele tendo tanta intimidade com as humanas. E, no dia seguinte, Gobro comenta que é incapaz de lutar com as outras Goblins sem machucá-los. Afinal, o seu golpe mais suave já é capaz de quase matá-los. E, além disso, ele também prejudicou a armadura de Gobkit, que, por sua vez, decide deixar o local para ir caçar. Porém, ele nota que tem alguma coisa errada com seu amigo. E, após isso, Gobmi e Rob Sato saem para caçar juntas. Já a Gob, ela descobriu um novo hobby após extrair a sua primeira pedra espiritual. E, então, ela continua cavando cada vez mais. Enquanto a ruiva de cabelos curtos, ela continuava seguindo em seu treinamento pessoal. Nisso, uma das humanas nota que, mesmo após Gobro ter o seu braço destruído, ele ainda não está completamente inválido. E, ao demonstrar preocupação contra Gobkit, Gobro pergunta se ela acha que ele ficará bem. E a humana diz que dependerá de como ele vai agir daqui para frente e do resultado da sua própria caça. E, no dia seguinte, após o seu treinamento matinal, Gobro decide parar para almoçar. Até que, de repente, alguém vem correndo, gritando desesperado até ele. Então, ele percebe que ela está carregando um carbunculo cheio de sangue. Em seguida, Gobro acura, mas diz que precisará pegar algo com o alquimista para ajudar. E, após prestar os devidos cuidados, aquele ser finalmente acorda. Isso, eles explicam o que aconteceu. Então, o carbunculo se apresenta como Returner. E explica que acabou sendo atacada por alguns humanos há muito tempo. E, enquanto ela fala, Gobro explica sobre a joia muito valiosa que ela tem em sua testa. Pois o preço desse item pode custar até um bilhão de ouro. Portanto, isso explica o porquê dos humanos tê-la atacado. Então, Returner pede a ajuda dele para dar um jeito nos aventureiros que a atacaram. Nisso, Gobro deduz que Returner seja, na verdade, um carbunculo artificial criado há muito tempo. E o criador em questão seria o mago lendário Velvet. E também o guardião do antigo tesouro do seu mestre. Dito isso, Gobro afirma que, ao ser atacada por aqueles humanos, o núcleo que a mantém em viva acabou sendo danificado. Isso significa que ela não viverá por muito tempo. E, enquanto o tesouro escondido, ele provavelmente guarda os itens lindários que Velvet passou a vida colecionando. Nisso, Returner explica que o seu mestre não gostava de humanos. E, por isso, ele optou por deixar o seu legado para todos eles, ao invés de fazê-los cair na mão dos humanos. Então, Gobro afirma que eles irão atrás desse tesouro. E pede para Smith lhe dar a faca espiritual que ela havia feito. E, logo ao pedir isso, ele deixa claro que não pretende matar os humanos citados por Returner. Pois a sua ideia inicial é expulsá-los dali, apenas na base da argumentação. Mas, caso eles insistam, aí Gobro precisará apelar para a forma mais difícil de resolver o problema. Dito isso, eles passam pelo buraco que Gob abriu acidentalmente e segue em direção ao tesouro escondido de Velvet. Mas, no caminho, Gobro pede para que todos se escondam, enquanto ele tenta negociar com os humanos sozinho. Porém, um dos humanos tenta atacá-lo ao se aproximar com a habilidade de ocultação. Então, Gobro se defende do ataque e explica aos humanos que aquela região pertence a outro povo. Portanto, eles não podem sair por aí, matando e roubando deliberadamente. E, para piorar as coisas, Gobro afirma que eles nem ao menos reconhecem que estão fazendo coisa errada. Nisso, eles ficam confusos ao verem um ogro falando praticamente igual a um humano e decidem atacá-lo em conjunto. Mas, Gobro tenta dar a chance a eles, dizendo que os deixará ir embora caso queiram. E, ao analisar o planejamento daquela equipe, Gobro nota que a formação deles é de péssima qualidade. Fora isso, eles confiam tanto em seus níveis e ajustes de trabalho que mal se preocupam em trabalhar o básico de suas habilidades. Portanto, isso explica os ataques tão simplistas que o grupo insiste em desferir. Até que, de repente, um deles consegue atingir o ataque mágico no rosto de Gobro. Porém, isso só consegue deixá-lo ainda mais irritado. E, ao verem que o feitiço mágico de terceiro nível não deu certo, eles começam a se desesperar. Então, Gobro afirma que, após isso, a sua paciência finalmente chegou ao fim. E, após derrotá-los, todos os Goblins comem eles. E ele recebe vários itens de alto valor, que indicam que esses humanos eram aventureiros do mais alto nível. Feito isso, eles cumprem com a promessa de levar o Returner de volta à Sala do Tesouro na câmara mais profunda. Então, ela agradece eles pela ajuda e diz que seu mestre certamente se sentiria satisfeito com tudo aquilo. E, ao falar mais nele, Returner relata que o seu mestre sempre foi muito hábil em se comunicar com os espíritos. E, justamente por isso, eles podem encontrar uma grande variedade de pedras espirituais por ali. E isso, Gobro nota que o mestre dela deve ter sido um grande mago, os pés de todos. E, então, ela acaba desaparecendo e virando apenas uma joia valiosa. E, em seguida, Gobkit vai até sua crush perguntar se está tudo bem com ela. E isso, todos recolhem e dividem os itens conquistados. E, quanto ao mestre de Returner, Gobro decide cremá-lo, pois ele não queria deixá-lo naquele lugar. E, com isso, ele recebe um item misterioso, que aparenta ser uma luva. Então, quando ele pega ele, o item gruda no seu braço automaticamente. E isso, Gobro interpreta aquilo como um presente que o mestre já não usa mais. E, por isso, estaria entregando a ele. E, ao notarem aquela coisa estranha no braço dele, as humanas perguntam o que é aquilo. E, Gobro descreve aquilo como um dispositivo multitarefas, que ele pode usá-lo para girar, além de produzir veneno e fios. E, após completarem a missão de Returner, Gobro decide comemorar com um banquete. E, no dia seguinte, ele vai até a Ferreira para avaliar os itens conquistados. E, como esperado, o mago lendário faz jus ao seu nome, pois todos os itens eram incríveis. Nisso, Gobro pega todos os itens mágicos e distribui alguns para os 15 Roby Goblins atual. E, já ele, Gobro fica com a lança longa Galgzi Bey, que com a pulseira mágica Ergza. E, além disso, Gobro também ficou com três artefatos, incluindo o braço de prata de classe lendária, que, por sinal, é uma classe tão cobiçada ao ponto de nações se mobilizarem para conseguirem itens dessa classe. E, no dia seguinte, eles decidem escolher um outro líder dentro de Roby Goblins. Então, Gobro tem a ideia de criar um grupo de mercenários. E, na manhã do dia seguinte, ele decide dar um passeio para encontrar presas que ele ainda não tivesse tido contato. E a primeira presa que ele encontra é uma aranha dourada. Nisso, Gobro arranca a coraça do monstro, por assumir que ela tem um valor muito alto. E, ao ingerir a coraça, Gobro ganha poderes que o permitem produzir vários fios dourados. E, seguindo para a próxima presa, ele encontra um veado vermelho, cujos chifres semelhantes a quartzo rosa chamaram a sua atenção. Feito isso, ele vaga pela floresta, até que se depara com uma árvore muito bonita sob o sol. No entanto, ele acaba se colocando em uma situação bem problemática, pois ele se depara com uma espécie chamada Dríades, cuja principal característica é seduzir os machos de espécies inteligentes. E, no fim, eles se alimentam deles. E, por elas serem muito seduzentes, todos os machos acabam caindo em seus encantos. Nisso, Gobro começa a ser provocado por uma dessas Dríades, que promete não fazer nada com ele, mas pede para Gobro ficar ali para eles conversarem. Enquanto é tocada pela garota, Gobro sente que ela, de fato, está o ganhando com a sua sedução. Pois, mesmo sabendo de todo o perigo que aquilo representa, ele continuava estimulado com aquela situação. Mas, logo em seguida, ele retorna à lucidez e afirma que, se continuar cedendo aos seus estímulos, ele acabará virando comida dessa Dríade. E, então, Gobro decide usar a primeira vez a habilidade proibida para dar um jeito nessa Dríade sem precisar ser comido na sequência. E, após isso, ele segue em viagem depois de um oba-oba nervoso. E ele chega até um lago com uma cachoeira à vista. Nisso, ele decide tomar um banho para tirar aquelas impureças do corpo dele. Mas, acaba sendo cercado por um grupo de homens lagarto. No entanto, Gobro rapidamente os elimina. E, no dia seguinte, eles descobrem que dois dos Goblins tinham tudo para se tornarem magos. E, então, Gobro os transfere para a tropa de Hobbes. Sei, mas, ao ver o sorriso aparentemente sádico da garota, Gobro sente um calafrio na espinha. E, então, ele segue até a ferreira para tentar usar a habilidade de encantar perto dela. Mas, por algum motivo, ela estava de mau humor no dia. Mas, além dela, ele também vai falar com Gobime. E ela também demonstra estar chateada com ele. Ao sentir confuso em relação a tudo que está acontecendo, ele decide ir perguntar a todos sobre aquela situação. Porém, ninguém consegue responder as suas indagações de forma direta. Ao tentar falar com as irmãs gêmeas da cozinha, as garotas também transparecem estar bravas com ele. Tentando até dar veneno para o cara. Nisso, Gobro vai até a alquimista. E ela afirma que ele é muito lerdo. Pois, o motivo das garotas estarem bravas com ele é muito óbvio. No caso, elas estão com ciúmes. Nisso, ela avisa que ele está com várias marcas de chupom no pescoço. E ouvir isso, Gobro se lembra da dona Driad, a mulher responsável por essas marcas. E então, ele se questiona de como arrumar essa situação. E essa alquimista simplesmente vai até ele e o beija. Afinal, ela também está mexida e também tem interesse nele. Em seguida, Gobime aparece na hora e pede para beijá-la também. Afinal, ela não quer ficar de fora. Mas, além dela, as outras humanas se reúnem para fazer o mesmo. E com isso, Gobro tem uma dura missão de satisfazer todas as suas amigas. Enquanto isso, Gobkit olha do lado de fora enquanto está tudo trancado com vários sonhos muito suspeitos lá dentro. E isso perdurou durante a noite toda. Então, Roe sente a habilidade de percepção ficando cada vez melhor. Pois, se ele se deparar com uma espécie já conhecida, Roe é capaz de saber o nome e a força da criatura. Dito isso, ele nota algo se aproximando. E ao sair da caverna, ele se depara com um High Elf que reclama da demora deles em atendê-lo. Nisso, Roe nota que terá muitos problemas com aquele cara. E quanto ao líder dos elfos, ele manda a Roe e sua espécie serem gratos aos elfos. Isso nos é explicado que os humanos estão de olho no tesouro secreto dos elfos. E por isso, já estão planejando um ataque em breve. Então, os elfos estariam precisando de ajuda dos monstros para conseguirem combater os humanos mais facilmente. Eu ouvi sobre a recompensa que eles ganharão. O ancião afirma que eles estão propondo uma recompensa irrecusável. Mas, Roe o recusa na hora. E diz que se eles quiserem pedir algo ao seu povo, eles primeiramente precisam tratá-lo com mais respeito. E, em seguida, ele pega o elfo líder pelo pescoço e diz para ele mandar os seus homens abaixarem seus arcos. Então, o elfo manda todos os arqueiros deixarem suas posições. Nisso, Goborou explica que está recusando a oferta dos elfos por não ter a menor vontade de ajudá-los. No entanto, ele deixa claro que se os humanos ameaçarem a sua floresta, ele lutará com o maior prazer. Dito isso, ele acerta sua Galgis Bay no chão. Fazendo com que lanças vermelhas sejam disparadas continuamente em um raio de 100 metros. Nisso, os elfos ficam em choque e decidem meter o pé o quanto antes. E no dia seguinte, Goborou vai à caça dos slimes cinza nas profundezas da floresta. E no fim, ele consegue caçar 20 slimes. E ao comer o núcleo dos slimes, ele aprende a habilidade Tolerância Ataque Físico, Criador de Dublé Próprio e Reconstrução por Reposição de Fluidos. Nisso, Rou faz um mini dublê com seu sangue, utilizando uma das habilidades aprendidas agora há pouco. Então, ele nota que é possível dividir a sua visão com a de seu clone. E no dia seguinte, Rou aproveita para fazer algo diferente. E faz alguns vestidos de festa para Gob e minhas outras garotas. Utilizando o tecido imbuído com o sangue do seu dublê. Portanto, esses vestidos poderão ser usados para alertá-lo em caso de emergência. E já no outro dia, ele usa seu dublê de sangue para vigiar os arredores da floresta. Então, Rou descobre que os elfos ainda não desistiram de encher o saco dele. Nisso, Rou consegue prendê-los facilmente com suas habilidades Teia de Aranha. Em seguida, ele os interroga, perguntando o porquê deles terem voltado em sua caverna. Nisso, o elfo líder explica o comportamento bárbaro que Rou teve no outro dia, manchou seu orgulho. Portanto, ele assumiu que deveria matá-lo para fazê-lo pagar pela sua insolência. Nisso, as outras elfas se desculpam por aquilo. E afirmam que tentaram impedir o seu líder de voltar até a caverna. Mas ele acabou por não ouvi-las. Nisso, Rou afirma que o líder dele já está morto. Porém, ele propõe algo para salvar a vida dos outros elfos. No caso, eles deverão lutar contra o seu povo. E se vencerem, Rou permitirá que eles continuem vivos. E ao fim do duelo, dos 23 elfos que participaram do combate, seis deles acabaram perdendo. E por coincidência, todos eram homens. Pois o próprio Rou manipulou a formação dos adversários. Justamente porque ele não queria matar garotas bonitas. E após comer os homens, Rou vai até o grupo das elfas que sobreviveram. E pede para ela lhe entregarem seu equipamento e itens mágicos. Pois de agora em diante, elas serão suas prisioneiras. E ouviria-se uma das elfas se indigna. Pois acreditava que elas seriam libertas. Nisso, Rou as lembra que elas estavam ali para retirar vidas. Portanto, elas não poderão esperar nenhuma culpa chão dele. Enquanto ao ancião, ele começa a se empolgar em ver garotas tão bonitas. Porém, Rou o manda não encostar em nenhuma delas. Nisso, o ancião afirma que seguirá as ordens dele. Pois além de Rou ser o líder da aldeia, ele também deve ser um bom exemplo para os mais jovens. No entanto, ele diz que sente vontade de balançar os seus quadris. De vez em quando. Nisso, Rou volta ao assunto principal. E começa a pensar em como irá executar o líder dos elfos. Mas no fim, ele apenas o esmaga com as suas mãos. E no dia seguinte, Gobby Kid alcança o nível 100 enquanto caça. E ao retornar para a caverna, todos notam a evolução dele. Então, Rou explica que a evolução do seu parceiro segue uma variante diferente da dele. Pois a pele de Gobby Kid foi queimada pela bênção do semideus do fogo. E além disso, a textura da pele dele passa a ser tão forte como o aço. Por conta dele ter recebido a bênção do semideus da guerra. E ao se ver forte à altura de Rou, Gobby Kid o chama para um duelo. E no fim, ele acaba derrotado. Pois Gobby Rou continua sendo mais forte quando o assunto é técnica de combate. No entanto, ele admite que Gobby Kid é um excelente adversário. Então, agora ele pode voltar a ser o seu rival. E após a luta, um ser misterioso vai até Rou e oferece a ele um novo poder. Nisso, ele acorda em sua cama sem entender o que aconteceu. E no dia seguinte, Gobby o chama para ele resolver em uma emergência. Então, eles seguem até a sala da humana alquimista. Onde ele encontra quatro novos Robby Goblins. Nisso, a alquimista informa que já finalizou os testes de aptidão. E um dos Robby Goblins apresentou um grande potencial mágico. E além dele, um outro Robby Goblin tem o potencial para se tornar um clérigo. Nisso, ele se apresenta como Gobby. E afirma que dará o seu melhor para curar o maior número de feridos possível. Nisso, ele demonstra todo o seu carinho, chamando Rou de Oni-san. Então, Rou nota que Robby também evoluiu nessa manhã. E no caso dela, Robby se tornou da parte da linhagem de Lorde. Sendo uma meia-lord categoria feiticeira. Mas, ao ver as marcas no braço dela, eles notam que há algo errado nessa evolução. Afinal, os Lordes não deveriam ter tais marcas. Nisso, Rou diz que essas marcas são similares às que ele também tem em seu corpo. Então, Robby decide ir para fora para testar essas novas habilidades. E ao explodir a área com magia de fogo, Robby nota que ainda há energia suficiente para lançar mais feitiços. Portanto, ela pede para Rou ficar para trás. Porém, ele diz que esse único feitiço já foi suficiente para sua avaliação. E ele explica que os meios ou alguma coisa, geralmente, possuem habilidades inferiores ao espécie real. Portanto, Rou afirma que ela se tornará uma verdadeira Lorde Feiticeira em sua próxima evolução. E após isso, ela recebe novos equipamentos para comemorar a sua nova evolução. E então, Sato fica com inveja dela, pois sente que foi passada para trás. Mas, Robby se a tranquiliza, dizendo que logo mais, chegará a vez de Sato evoluir também. E quanto ao Rou, ele nota que ele é um motivo por trás de todas as evoluções na aldeia. Nisso, ele explica que a evolução dos Goblins começam a partir de um mês de vida, dependendo da forma como eles crescem. E, embora muitos tenham evoluído, Rou nota que teve Goblins que continuaram estagnados, mesmo dividindo o mesmo ambiente. E no dia seguinte, eles, junto ao Gobkit, voltam para a caverna após a caça. Mas, no meio do caminho, eles se deparam com um grupo de Goblins. E se lamentam por estarem sendo passados para trás pelos mais jovens. E, por conta disso, eles decidem partir para um outro lugar. Nisso, Rou deseja boa sorte a eles em sua nova jornada. E também entrega ao grupo uma faca feita de Mithril. E, após isso, Rou segue o caminho pela floresta. E logo se depara com um orc carregando um homem humano já morto. Nisso, Rou mata o orc e recebe a habilidade domador de monstros. Em seguida, ele retorna para a caverna. Nisso, o alquimista prepara uma bebida para ele. Que, por sinal, Rou já estava há muito tempo querendo bebê-la. E seria o sake. E no dia seguinte, ele comenta com os Goblins sobre a partida dos outros Goblins. E fala que se tiver mais alguém ali que queira ir embora, basta levantar a mão. Pois, além de não impedi-los, ele ainda irá dar um presente de despedida a quem for embora. Nisso, todos permanecem em silêncio. E Rou entende que ninguém ali pretende partir por enquanto. E após beberem juntos, Rou vai até o seu quarto fazer aircuffs. Usando seu sangue como material. Para que assim, eles possam servir como transmissores. Feito isso, eles testam o aparelho. E Goblin confirma que o dispositivo, de fato, está funcionando. E no dia seguinte, Gobui demonstra toda a sua evolução na caça ao derrubar um cavalo tricórnio. E ao perceber que o monstro ainda estava levemente ileso, Rou tem a ideia de usar a habilidade domador de monstro no tricórnio. Que aprendeu a devorar aquele humano de antes. Nisso, ele consegue trazer um monstro para o lado deles. E não satisfeito, ele usa a habilidade domador de monstro em um urso pardo. Afinal, ter um desses ao seu lado será de grande ajuda. E além dele, Rou também doma um líder da matilha de lobos negros. Para usá-lo como segurança das humanas na caverna. E no dia seguinte, a ruiva guerreira, que nunca havia se destacado antes, deixa todos surpresos ao demonstrar um grande potencial de combate. Nisso, Rou nota que a garota é do tipo. Que só é capaz de se desenvolver sobre uma grande pressão. E ao terminar a luta contra os kobolds, eles param para comer. Nisso, a ruiva guerreira nota que conseguiu uma nova ocupação ao comer a carne de um monstro. No caso, ela é capaz de caçar um novo tipo de presa. Nisso, Rou explica que ela conquistou a ocupação soldado no ar. O que a faz ter que comer monstro regularmente para sobreviver. Mas mesmo assim, ela consegue um grande potencial de força. E após isso, Rou é informado sobre um dos goblins ter sido atacado por humanos. E ao ouvir isso, ele nota que a guerra entre elfos e humanos está prestes a começar. E ainda naquela madrugada, ele é acordado por gritos com os kobolds. Nisso, Rou pede para seus parceiros ignorarem os kobolds e forcarem a sua atenção no que está os perseguindo. Então, ele descobre que os monstros estão sendo perseguidos por um grupo de guerreiros esqueletos. Nisso, Rou manda Gobm atacá-los com a besta. Em seguida, ele consegue captar a presença de uma criatura ainda maior. Acompanhando o exército de esqueletos. E com isso, ele deduz que essa coisa seja a fonte que cria os guerreiros esqueletos. E ao notar que golpes com armas não estão dando certo, eles começam a matá-los apenas com golpes físicos. Então, Rou finaliza todos os inimigos em menos de 10 segundos. E ao comer um dos esqueletos, ele recebe um monte de habilidades. E após isso, ele descobre que os kobolds acidentalmente desenterraram o tesouro de Velvets. E como consequência disso, o guardião do tesouro despertou e passou a persegui-los. Não parando de ir atrás dos kobolds com o seu exército de esqueletos de guerreiros. E como forma de tentarem escapar do inimigo, os kobolds resolveram invadir a caverna onde Rou mora. Nisso, os kobolds agradecem a ajuda dele. Então, Rou se dispõe a cuidar dos kobolds feridos antes deles conversarem. E Rou percebe que mesmo antes dele perceber, ele acabou juntando uma grande multidão sobre as suas asas. E no final da tarde do dia 61, Rou está caçando junto ao Gobcat, quando eles notam uma movimentação suspeita. Então, acontece que haviam 12 soldados humanos aos arredores. Contudo, Rou mantém a calma e dá as ordens que eles estão mudando de rumo. Então, Rou utiliza suas habilidades de teia e descobre que os humanos estão tentando sequestrar a filha do chefe élfico. E ele fala que os humanos estão preparando uma emboscada enquanto ela se dirige para o festival. E que existe um traidor entre os elfos. E logo após anoitecer, a emboscada acontece enquanto os elfos estão trazendo a sua princesa em uma carruagem. E além disso, os soldados são brutais executando friamente os elfos. E quando o Gobcat ia intervir, Rou lhe para. E o massacre segue acontecendo. Entretanto, quando um soldado encosta na princesa, Rou então não pensa duas vezes e parte para a ação. Então, num piscar de olhos, ele mobiliza todos os soldados. E salva a princesa, ainda comentando com o Gobcat que a raça dela é bem leve. Já na sua caverna, um humano acabou abrindo o bico por livre e espontânea pressão. E tudo indica que o exército humano irá realizar uma grande mudança dentro de 20 dias. E logo após isso, Rou claramente pegou as habilidades do cara, fazendo a sua refeição diária. E um tempo depois, a princesa elfica acorda. E ela fica toda desesperada perguntando onde estão seus guardas e onde ela está. E quando Rou ir acalmá-la, ela pergunta se ele vai roubar a caixidade dela. E Rou diz que se recusa a responder algo como isso. E um pouco depois, Spinel, a alquimista, prepara um chá calmante para ela. Então a princesa se desculpa com Rou, que havia contado tudo o que ocorreu até ali. Em seguida, ela começa a ficar bem bolada. E reclama bater em seu peito, porque ele não salvou os outros. E que ele era bem malvado. E Rou apenas consente, pensando que é uma reação justa. E após um leve peteleco, ele diz que não tem intenção de se meter na briga deles com os humanos. E revela que existe um traidor no povo dela. Nesse, ele dá um sermão sobre ela se preocupar com isso, ao invés de reclamar. Porém, isso só faz a elfa começar a chorar. Então, Rou sente um pouco de empatia e diz para ela descansar por hoje. Que amanhã, ele a mandará para casa. E de volta com o ancião, o cara quer porque quer balançar os quadris com a elfa. Porém, Rou segue negando. E o velhinho só pode dizer que Rou não é nada divertido. E já no dia seguinte, Rou faz uma escolta para ela. Levando ela até a sua casa. E pergunta por que dela ter aquelas asas. E a mesma acaba revelando que os elfos superiores as possuem. E escondem dentro dos seus corpos. E que não é para serem mostradas. Mas que ela ainda está aprendendo a usá-los. Então, após 3 horas de caminhada, eles adentram o território dos elfos. Onde são recebidos calorosamente por flechas apontadas. Mas Rou se prepara estrategicamente. Então, a princesa entra na frente, dizendo que eles a salvaram. E logo depois de receber a autorização, a princesa se reencontra com seu pai. E ele também recebe Rou e Gobby Cage. E essa princesa se desculpa com seu pai. E o mesmo diz que está tudo bem. E ele fica feliz que ela esteja a salvo. E logo em seguida, dirige a palavra a Rou. Vou agradecendo imensamente por protegê-la. Em seguida, Rou é bem direto. E diz que não salvou a garota por boa vontade. E o chefe elfo já diz para trazerem algo. Então, o chefe revela uma relíquia dos deuses perdidos. Chamada Fallenots. Um tesouro de sua família. E sua filha fica preocupada com ele dando aquilo. Mas ele fala que sua filha voltou inteira. E isso não tem preço. E apesar disso, Rou o agradece. E pede desculpas por lhe testar. E irá recompensar com informações valiosas sobre o exército humano. E assim, eles fecham o negócio com o chefe elfo. Trocando toneladas de equipamento de Mithril. Por facas de pedra espiritual. E pais de itens mágicos. Assim, formando um acordo comercial. E ao se despedir, o rei faz uma pergunta. E diz que espera que ele não se importe. E pergunta sobre um grupo de 20 batedores elfos. Que estão desaparecidos. Há 20 dias. E pergunta se ele ouviu algo. E claro que de antemão, Rou nega fervorosamente. Até porque eles estão como seus escravos. E escravos da noite também. Então, na despedida, eles ganham presente de medicamentos e licor. Então, Rou emocionado. E diz que se eles precisarem de ajuda. É só ligar. E ainda ganha um desconto de amigo. E já em sua caverna, Rou fica encantado com o sabor do licor. E diz que ele vai ser grande amigo do chefe alfo. Em uma manhã, Rou acorda a Goblin. Mas percebe que ela evoluiu de classe. Para uma variante Dunphy no meio da noite. E ela ganhou um belo de um buff. E juntamente com mais 8 novos Roby Goblin em seu grupo. E Goblin ganhou a benção do Deus do Gelo. E pode manipular o gelo como bem entender. E além disso, ela tem que usar óculos. Pois ao tirar. Ela tem o poder dos olhos malignos. Que pode encantar os inimigos para lutarem entre si. Assim compensando a fraqueza habitual dela à luz solar. Sendo compensada pela benção que recebeu. E Rou diz que a aparência dela ficou mais familiar para ele por algum motivo. E Goblin pergunta a ele se tem algo errado. E ele diz de forma direta que não. E que está apenas impressionado com a aparência dela. E ela fica toda bobinha. E quanto a Goblin, ele evoluiu para uma meia senhora da terra. E basicamente, ela virou uma domadora de terra. Fica avatar, só que nerfada. Ela pode manipular o solo. Tornar o seu corpo mais forte. E usar magia de relâmpago para detectar gemas. E já Rob Sato, ele evoluiu para uma meio lorde de sangue. Podendo controlar o sangue e transformá-lo em todo tipo de arma. Então, o Rou nota que as tatuagens de magia são diferentes em cada evolução. Mas todos têm tatuagens semelhantes à dele. E ele diz que espera descobrir sobre isso ao decorrer do tempo. E o ancião já vai lá dar nome a todos. E Robsey vira Spellsey. E Goblin vira Danf. E Rob Sato vira Blood Sato. E Goblin vira Unph. E já Gobkit vira Ogkit. E Gobg vira Hobg. E nosso Rou, que era Gobro, vira Ogaro agora. Então, nos é mostrado um ranking do quão poderosas são as raças. E Goblin é a mais poderosa dentre todos. E o seu Garou diz que conforme o tempo for passando, os elfos irão lhe pedir ajuda em sua guerra. E quanto mais ativos eles estiverem, a posição em sua tática de guerra será melhor. E em seguida, ele entrega brincos de comunicação para todos os demais. Entretanto, as elfas se recusam a colocar. Pois é um tabu para elfos colocar qualquer coisa que prejudique as suas orelhas. Então, o Garou, como um bom samaritano, passou um bom tempo com as elfas tirando toda essa pretensão do corpo delas. E enquanto isso, os mais fortes assistiam ele em suas peripécias do lado de fora. E já no dia seguinte, as elfas têm brincos. E junto com os Cobaltz, o Garou os treinou diariamente. E para finalizar com chave de ouro, o Garou invocou alguns esqueletos com a habilidade que ganhou o outro dia para servir de sparring para eles praticarem. Então, Rou revela que quanto mais armadura um esqueleto tiver, maior é o nível dele. E claramente, os elfos perderam contra o esqueleto. Mas serviu para eles ganharem XP. E os que perderam, aceitaram numa boa. E Rou percebeu que foi contribuindo com uma confiança de modo natural entre eles. E já no dia seguinte, ao usar menos mana, ele consegue criar zumbis e outros mortos-vivos. Então, Rou tenta comer um fantasma para saber qual é o gosto, mas não obteve sucesso. E descobriu que os esqueletos e monstros assim desse gênero são purificados rapidamente pela luz do sol. Nisso, ele revela que está se dedicando a treinar os elfos e o Cobaltz. E que a sua vida está com mais de 100 membros. E o Cobaltz está em uma posição bem baixa e que será complicado para eles. Contudo, Rou pensa que o jeito deles se destacarem é trabalhando duro para superarem os seus limites. Enquanto isso, uma Roby Goblin tenta comer um zumbi. E a fome deve estar mesmo difícil. Então, Rou faz uma visita até onde os Cobaltz vivem. Pegando tudo que eles têm. E deixando Oof acabar com a vila dos caras sob ordem dele. Para garantir que assim não sujam mais esqueletos. Em seguida, ele já coloca eles para fazerem caça em grupo. Para se aprimorarem. E então, eles conseguiram capturar 20 lobos. E os lobos tinham que provar o seu valor como familiares. Em sequência, Oof vê um javali. E faz o coitado distrar de tomate sujando todos. Já em sua casa, Rou conseguiu dar um upgrade em seu machado. Graças a ferreira. Colocando vários itens nele que subiram seus estados ao extremo. Utilizando Mithril, pedras espirituais e ferro. Então, Rou mostra estar impressionado com o feito dela. E ela fica toda bobinha partindo para cima dele. E ela fala que ao manusear as pedras espirituais. Ela foi capaz de se especializar em uma ferreira elemental. E já no dia seguinte, Kit pede para conversar com Rou. E pede para ele prometer que não vai rir. E fala que sempre teve uma paixão por Oof. E que imagina que deve ser repentino. Mas Rou não demonstra nenhuma surpresa. Fala que já imaginava. E revela em seguida que ele não é nada sutil. Então, Kit, por sua vez, revela que desde que ela evoluiu, ficou ainda mais bonita. E vendo ela assim, ele não consegue simplesmente se segurar mais. Porém, o cara é muito tímido e não sabe o que dizer a ela. E fica balançando o Rou pedindo por conselhos amorosos. Nisso, Rou, como um bom amigo, já diz que hoje à noite será o momento de verdade. E fala para ele tirar isso da sua cabeça logo, pois ficará mais fácil. Para ir só lá e agir. E lhe contar como foi no dia seguinte. E logo depois, ao anoitecer, ele se declara para ela. E ela, com algumas lágrimas em seu rosto, diz que, na verdade, sempre gostou dele também. E então, um tempo depois, só ouvimos os gritos de Kit. E já no dia seguinte, Rou e Kit estão lutando. E Rou pensa que ele está conseguindo lhe acertar. Então, Kit revela que está se sentindo muito mais leve. E mais forte do que nunca. E tudo graças a ele. Então, Rou, modesto como sempre, diz que fica feliz em poder lhe ajudar. E pensa que, aparentemente, ocorreu tudo bem na noite anterior. E logo depois, é revelado que Urph conversou com o Dummy na noite anterior. E acabou que os dois montaram os cenários para os pombinhos. Em seguida, Rou vai perguntar a Urph, se perguntando se Kit não a deixou acabada na noite anterior. E ela está lá, cavando essas minérias de boassa. E Rou pensa que não tem por que se preocupar. Em seguida, Rou, Dummy, Kit e Urph seguem sua caça habitual. Eles agora caçam diversos monstros que sequer viram antes. E quando Rou devora um lobo a Deus gigante, ele ganha diversas novas habilidades. E dentre elas, um ex-esqueleto, que lhe chamou bastante atenção. Então, ao ativar, ele até brinca que está parecendo um super-herói. E a armadura dispersa a Tati e ainda por cima se auto-regenera. Mas ele não gosta do visual e diz que prefere sua roupa habitual. Mas quando ele volta ao normal, ele está como vê o mundo. Afinal, a armadura rasgou suas roupas. Então, as meninas ficam super envergonhadas ao vê-lo. Enquanto a Rou, ele fica super triste de perder a sua roupa favorita. Que tinha sido feita da pele do osso vermelho. Que, na verdade, foi convertida naquela armadura. Entretanto, Rou aprendeu a voar ou criar aças de inseto. Mas ele ainda tem que praticar, afinal ele caiu igual pedra. E já no dia 69, Rou se questiona quanto tempo passou desde a última vez que choveu. Então, a guerreira Rui vai e a chama ele para treinar. E ele pensa que ela fez progressos significativos ultimamente. E a compara com evoluir de um cachorrinho para um Dobbyman. Então, agora ele segue treinando ela pela manhã. Em sequência, ele visitou a Ferreira, que tem recebido bastante visita das elfas. Que discutiram bastante sobre armas com ela. E o nome das elfas são Kirui e Arui. E ela revela em seguida que Mithril tem que ser transformado em alma gamas. Antes de ser processado. E que a pedra espiritual usada em seu alabarda também é um desse tipo. E ela fala que está trabalhando em uma besta também. E as coisas estão indo bem para a fabricação. E ele dá mais material para ela seguir as evoluções. Naquela noite, ele ajudou as irmãs chef. E ambas têm novos cargos também. Se tornando cozinheiras chef. E depois do jantar, ele pediu para elas tentarem recriar pratos da vida passada dele. Como batata frita. E ambas dizem que vão se esforçar para tentar recriar. E ficam mega interessados. E para finalizar, teve uma reunião com a alquimista. Sobre a fabricação de itens mágicos. E ela diz que o osso do esqueleto obscuro foi muito útil. Que pode congelar quem for atingido por ele. E ela diz que é o primeiro que ela produz. Desde que se tornou uma criadora de itens. E fala para ele cuidar disso como cuidaria dela. Ainda dando uma piscadinha deixando o Roo todo corado. E então ele reflete que a atitude brincalhona o deixou afetado. E isso enquanto abraça ele. Entretanto, eles são interrompidos por Dami e as outras. Que pegaram ele se abraçando. E o que aconteceu depois, ele não vai entrar em detalhes. E já no dia 70, eles recebem um chamado sobre elfos suspeitos na entrada da vila. E os mesmos revelam que estão ali em nome do amigo dele, o seu chefe. Então, Roo revela que eles passaram sobre seus antigos camaradas. Mas os brincos tinham um mecanismo de disfarce. Que fez os elfos que se juntaram a eles parecerem elfos negros. Nisso, nos é revelado que o exército humano está avançando sobre a floresta. Com uma grande força, que eles precisarão da ajuda dele. E ao ser questionado sobre o exército da elite elfo. O mensageiro diz que o rei disse para considerá-los mortos. E Roo entende a situação. E o mensageiro continua informando que preço não deve ser motivo de preocupação. E que quer que o inimigo seja completamente eliminado. Porém, o contrato será considerado nulo em caso de retirada. Então, Roo informa que agradece o aviso. E diz que humildemente aceita o trabalho. E fala para ficar tranquilo. Pois eles vão fazer os próprios movimentos. E eles dão um comunicador para o mensageiro. Assim, o chefe dele será capaz de se comunicar com ele. E em seguida, Roo revela que tem diversas criações vasculhando a floresta. E que a informação é crucial para a guerra. E que ele entendeu o recado. Eles não terão paz. Apenas destruição. Então, em seguida, ele diz para a Dami reunir os demais. E está na hora deles colocarem tudo o que treinaram em prática. E a partir daquele momento, eles são uma empresa mercenária. E todos ficam mega empolgados. E eles denominam Parabellum. A companhia mercenária pede para eles se prepararem para a batalha. E assim, se dá início ao primeiro grande trabalho deles. Galera, já estamos no dia 70 e a escolha estão andando demais. Eu estou muito empolgado de verdade. E quero que isso continue assim. Para poder chegar na melhor evolução deles. O próximo episódio vai ser muito da hora. Então, deixa o like e se inscreve. Que eu volto com vocês na próxima segunda. Fui.